Olá a todos, eu sou o Ingrid Honorato, estudante de jornalismo. Sejam bem-vindos ao Carreira em Foco. O Carreira em Foco é uma ação que faz parte do programa de boas-vindas. A ideia é proporcionar os alunos a oportunidade de conhecer melhor a sua área de atuação e bater bate-papo com profissionais que já estão atuando no mercado. Vocês conhecerão aqui diversas formas de atuação na área que você escolheu e também poderão começar a montar os seus networks. O Carreira em Foco traz grandes nomes e grandes profissionais no mercado. E hoje o nosso bate-papo é com o diretor de conteúdo digital na Edux, Roberto Paes. Roberto, eu vou deixar você se apresentar. Pode se apresentar, por favor. Olá pessoal, é um prazer estar falando com vocês. É sempre bom falar com nossos alunos. Sempre um prazer falar sobre a nossa profissão, sobre a nossa formação. Como vocês já viram, meu nome é Roberto, sou diretor de produção de conteúdo digital. Então hoje eu lidero uma equipe multidisciplinar com mais de 100 colaboradores. E essa equipe está composta, obviamente, por profissionais da área de letras, como é o meu caso, mas também por profissionais da área de comunicação, da área de TI, da área de design. Enfim, uma equipe super, ultra multidisciplinar, produzindo conteúdo com muito foco em linguagem, com muito foco em texto, com muito foco em vídeo, ou seja, tudo aquilo que se refere à comunicação, à língua. E é um prazer falar com vocês. Espero que seja bem produtivo o nosso passo. Roberto, a área de educação, ela é bem vasta, né? E por isso a gente precisa entender um pouco de todas as atuações que tem nela. E muitos alunos, eu percebo que eles focam de trabalho em escolas e universidades, mas tem outras áreas que são tão importantes quanto. uma pergunta, como você entendeu que o curso de letras era a sua carreira para seguir? Quais foram as características que te influenciaram na decisão de seguir letras? Primeiro, comecei estudando direito, tá? Então, eu entrei na faculdade de direito aos 17 anos, mas 17 anos é muito novo. Você nem sabe o que você quer direito. A gente tem uma imaginação do que é, os pais ou os parentes, eles nos influenciam falar que é uma carreira boa, que você vai ter um bom emprego. Só que tinha um problema, eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de ler, eu gostava muito de idiomas, de aprendizagem de idiomas. Eu já, desde cedo isso, eu tenho mais de 50 anos, a minha cultura sempre foi muito de leitura. Na minha época, obviamente, quando eu era mais novo, não existia internet. Então, nossa diversão era quadrinhos, os trabalhos escolares eram feitos em enciclopédias, livros super pesados, quem não conhece, quem é muito novo, nunca viu uma enciclopédia. Enfim, e essa paixão que eu tinha pela linguagem, pela comunicação, acabou me mostrando que eu não tinha a menor vocação para direito. Então, depois de dois anos estudando direito, eu larguei e tomei a decisão de fazer um curso de letras. Na época, muito com foco em pensar e trabalhar com idiomas, mas acabei me apaixonando por linguística, que é uma outra área de letras. E aí, enfim, fiz a graduação, bacharelado, fiz licenciatura em português, literatura brasileira e literatura portuguesa, e segui a carreira de pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre na área de linguística. Descobri essa paixão. Então, assim, eu acho que a decisão nossa acaba vindo do coração. Se você tomar a decisão de seguir uma carreira porque falaram que é bom, talvez você se sinta frustrado, talvez no meio do caminho você queira voltar. Então, assim, enquanto a gente ainda é novo, dá para a gente fazer várias mudanças, dá para mudar de carreira, dá para mudar de graduação. E eu acho que esse seria o recado, né? Segue um pouco o seu coração, segue aquilo que você tem aptidão. Então, tem gente que se comunica muito bem, tem essa aptidão, tem gente que escreve muito bem. Essas aptidões precisam ser trazidas para dentro das coisas da sua carreira universitária. Então, foi basicamente isso que me fez ir para a Letras. Larganha, eu estudava direito na UERJ, que era um vestibular super concorrido. E quando eu saí, fui fazer a Letras. Todo mundo falou que você é louco, você não vai conseguir emprego, mas na verdade não. Então, hoje eu sou prova viva de que esse discurso não existe. É fake, fake news. Então, na verdade, você tem que escolher muito mesmo com as suas aptidões. Não é nem a emoção, nem o coração. Porque você é bom. Você é bom em alguma coisa, invista em você. Então, foi assim que eu começo a decisão. A gente sabe, né, que algumas profissões precisam ter alguns pré-requisitos ou algumas habilidades para você ingressar na graduação. Existe algum pré-requisito para quem está começando bacharelado ou licenciatura nessa área de educação? Sim, tanto na área de Letras quanto na área de Educação, de maneira geral, existem algumas predisposições que você precisa ter. Então, tem gente que vê um texto e já fica com medo. Quando você vai fazer Letras, você vai consumir uma quantidade de leitura em um semestre que talvez uma pessoa não faça na vida inteira. Assim como quem vai para a área de Pedagogia, que vai ter que ler vários autores, tem muito perfil histórico, tem muita legislação. Então, é uma ilusão achar que a gente vai para uma carreira universitária porque escolheu, porque achou legal, e que a gente não tem nenhuma forma de encaixar isso na realidade do programa universitário que você vai escolher. Então, acho que para Letras e para Educação em geral, você precisa ter essa predisposição de ter a habilidade de trabalhar com textos, ter a habilidade de se comunicar, ter a habilidade de falar em público. Isso tudo é fundamental para quem escolhe uma carreira na área de Educação. Um outro porém também que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, é uma área que naturalmente as pessoas vão para a pós-graduação. Então, só a graduação, só o bacharelado e a licenciatura, sozinhos, obviamente, abre as portas para você trabalhar, mas como são carreiras muito complexas em termos de conhecimento prático, você vai precisar naturalmente fazer uma pós-graduação, brilhar o caminho de pós-graduação, de especialização, mestrado, doutorado, para justamente entrar numa... Eu vou te dar um exemplo. Eu sou professor de literatura portuguesa. Só o fato de eu ter estudado quatro anos de literatura portuguesa, de literatura latina também, não me garante ser um profundo conhecedor de literatura portuguesa. Eu preciso estender isso. Isso é natural. Assim como quem faz pedagogia, por exemplo, e quer trabalhar com um público infantil, você vai ter que precisar se especializar em conhecimentos, e conteúdos que são passados durante a graduação, mas de forma genérica. Então, em algum momento, você vai ter que se aprofundar em teorias da aprendizagem, em psicopedagogia, por exemplo, quem gosta de educação infantil, para quem gosta de literatura, você vai precisar se aprofundar em crítica literária, que é fundamental. Então, as carreiras da área de educação, normalmente, tendem a serem continuadas em termos de estudo para uma pós-graduação. Dificilmente você consegue esgotar as suas ambições ali só na graduação. Roberto, onde é que é possível atuar dentro da área, além dos focos mais procurados, como as escolas e universidades, assim? É interessante, porque a gente pensa logo em ser professor. Obviamente que é superlegal ser professor. Existe uma visão equivocada de que o professor, ah, o coitadinho, ou que leciona porque tem um dom, mas não se interessa por dinheiro. Não, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser remunerado, todo mundo quer crescer em qualquer profissão. E o professor também pode ser bem remunerado. Então, é uma ilusão achar que é uma carreira que vai restringir em termos financeiros. Não é. Em compensação, não é fácil. Eu já cheguei no momento que eu lecionava em sete lugares diferentes. Então, eu dava aula até sábado de noite, de segunda de manhã cedo até sábado de noite, em sete lugares diferentes e para públicos completamente diferentes. Então, eu dava aula em preparatório para concurso, eu dava aula em cursinho pré-vestibular, que hoje em dia já praticamente não existe mais. Eu dava aula em educação básica regular, ensino médio, na época, segundo grau. Então, assim, naturalmente é atuar como professor. Só que esse tipo de visão foi se modificando às medidas que as profissões foram evoluindo. Então, por exemplo, antigamente o cargo de revisor de texto era muito vinculado ao jornalismo. O jornalista realmente é uma pessoa que lida com a habilidade de escrever, com a redação, e naturalmente deve conhecer a boa escrita e acaba virando revisor também. Então, a área de letras começou a entrar nesse caminho também de trabalhar textos. Aí você abre um leque, não só de revisão, mas como de redator, também como editorialista, também como na organização de livros, na organização de materiais didáticos. Então, vai abrindo o seu leque em função disso. E aí também tem a parte toda de idiomas, tradução, revisão, versão em outros idiomas. Também já atuei nessa área, fazendo tradução e versionamento para outros idiomas. Então, você vai abrindo um leque de tudo aquilo que corresponde à linguagem e à comunicação em todas as suas formas. São campos possíveis de atuação de quem se informa em comunicação, de quem se informa em letras, até eventualmente pedagogia, história também, porque tem muitos casos de você precisar de uma especialização, além de uma boa comunicação, além de um domínio da linguagem. Então, se você vai trabalhar em uma gráfica, em uma editora, você vai trabalhar em uma produtora de conteúdo, que é muito comum. Antigamente, as profissões eram muito fechadinhas, não só trabalha em produtora de conteúdo, que é de comunicação. Hoje em dia, você tem profissionais de letras, pedagogia, de letras atuando, por exemplo, em roteiro de vídeo, em roteiro de cinema. Você tem profissionais de pedagogia atuando em RH e recursos humanos por causa de treinamento, por exemplo. Então, os leques abriram demais. Então, hoje em dia, você não precisa mais ter essa restrição de achar que você vai trabalhar só com o docente. A docência é o caminho natural, é o mais fácil para quem está em uma área de educação, seja letras, pedagogia, história, matemática, qualquer formação que tenha licenciatura. Esse é um caminho natural. Talvez vai ser o primeiro emprego da área, mas existem várias outras oportunidades. Não só de lecionar, mas também como carreiras que são conexas e relacionadas à linguagem e à comunicação também. Então, eu, por exemplo, comecei a estar atuando com educação à distância como designer instrucional. É uma profissão que nem existe formação. Porque o designer instrucional é uma pessoa que tem que ter muita habilidade de texto, muita habilidade de escrever, muita habilidade de modificar a linguagem de acordo com o perfil de público, de acordo com o suporte, se é um suporte tecnológico, se é um vídeo, se é impresso. Então, tudo isso, existem profissões hoje que simplesmente não se encaixam em nenhuma formação específica. E a área de educação acaba sendo uma área também genérica para essas profissões. Então, essas áreas permitem que você atue em profissões que não estão bem ainda, que estão começando, como design instrucional, por exemplo, ou como redator web, que é uma área muito específica. Então, você faz textos para web, uma linguagem completamente diferente, uma abordagem diferente, as construções sintáticas são diferentes, tudo se modifica. Então, assim, o legal disso é que você acaba tendo uma base que sirva para profissões que não possuem formação específica em uma faculdade, por exemplo. Então, acho que é isso que é bem legal em relação à minha formação. Você, como um profissional formado em letras, você pode me dizer como um profissional desse ramo pode se destacar no mercado? Se tem algum diferencial que ele pode ter que faça ele se destacar? Olha, eu acho que hoje, com todo esse advento do audiovisual, da internet, que tudo é vídeo, tudo é áudio, a gente fala muito, a gente aparece em vídeo, a gente se comunica, eu acho que o principal diferencial hoje é a comunicação, é saber saber comunicar de acordo com o meio que você está transmitindo, de acordo com o público, de acordo com o perfil, daquilo que você está falando, do assunto que você está falando. Então, você pode se destacar no mercado por primeiro ponto, sendo um bom comunicador. Não é possível alguém ser professor e não ser um bom comunicador. E nas profissões de hoje, você naturalmente já se comunica muito mais do que antigamente. antigamente era uma questão muito burocrática de reportar para um superior. Hoje em dia, por exemplo, muitos empregos, não sei se vocês sabem, eles pedem, em vez de mandar o currículo, eles pedem para mandar um vídeo explicando por que quer trabalhar naquela empresa. Se você não se comunica bem, esse vídeo não vai funcionar como o seu currículo. Cada vez mais isso vai acontecer. Então, o papel, a formalidade vai abrindo espaço para outras formas de se comunicar, outras formas de comunicar que são fundamentais no mercado de trabalho. Além da comunicação, que eu acho que é fundamental, é o domínio da linguagem. O domínio da linguagem não é saber a gramática normativa. Não é só isso. Isso é o básico. Você tem que saber a gramática normativa que eu digo são as regras gramaticais. Existem várias gramáticas, gramática histórica, gramática filológica, um monte de gramática. Mas a gramática, aquela que a gente aprende no colégio, que ensina que o pronome oblíquo tem que ser usado antes do verbo, etc. Essa gramática, você tem que saber. Agora, principalmente, você tem que saber adequar a linguagem ao contexto. E, para mim, essa é a parte mais difícil. É muito comum a gente ver uma pessoa se comunicar ou comunicando para alguém com uma linguagem muito formal fora do contexto. E aí, aquela comunicação vai por água baixa. Ela não funciona. Assim, simplesmente, ela não consegue ser eficaz para poder transmitir uma mensagem ou para poder passar uma informação. Por quê? Porque a gente acaba trazendo uma formalidade desnecessária. E o inverso também. Muitas pessoas, quando vão a uma entrevista de emprego e sabem se comunicar bem, a formação passa a ser menos importante. Porque uma das competências mais exigidas no mercado de trabalho é justamente o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é baseado em comunicação. E essa comunicação não precisa ser só verbal, também existe comunicação não verbal. é meus gestos, a maneira de olhar, tudo isso que influencia. Outra habilidade do mercado de trabalho super exigida é o trabalho em grupo, é saber trabalhar em grupo, que também envolve comunicação. Então, a comunicação, por incrível que pareça, comunicação que eu digo em sentido mais amplo, tá? Ela acabou sendo uma das grandes competências para o século XXI. E você, isso se transporta para todos os meios. Então, quando você vai mandar um e-mail, quando você vai escrever um e-mail, por exemplo, uma mensagem pelo computador, existe uma forma de se comunicar que funciona e existe uma forma de se comunicar que não funciona e ainda transgride aquela mensagem. Assim como uma mensagem em um aplicativo de mensagem, tipo um WhatsApp, existe uma forma de se comunicar que é mais eficiente quanto que é menos eficiente. Assim como o vídeo, em qualquer lugar. Então, assim, justamente esse ponto da comunicabilidade, da expressividade, seja isso em forma tradicional, pelo texto escrito, seja por uma fala, é fundamental e faz parte das competências mais importantes. Hoje em dia, como nesse mundo super líquido, super volátil que a gente vive, a gente não espera mais como empresa que a pessoa seja crânio. Não, porque você acaba falando assim, olha, a minha empresa trabalha de um jeito, eu vou ter que treinar essa pessoa aqui dela. Agora, as competências básicas, as necessidades básicas do mercado, trabalhar em grupo, relacionamento interpessoal, comunicação, se você já tem essas, tudo fica mais fácil. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, o profissional de letras, o profissional de educação já tem uma tendência natural a dominar essas competências. Então, se realmente domina, você acaba abrindo espaço para outras coisas. eu, por exemplo, hoje, eu atuei muito tempo como diretor de tecnologia, não é da minha formação, não é da minha formação. Agora, a comunicação foi fundamental para atuar nessa área, a capacidade de ler, interpretar, de estudar, eu brinco com todo mundo, escrever código na linguagem informática é sintáceo, é semântica, não foge disso, está ali, então tem uma sintáceo, tem uma ordem como qualquer idioma, como qualquer língua. e como eu tenho mais de 50 e nasci muito como computador, não existia sistema operacional, quando eu tive meu primeiro computador, não existia o Windows, você tinha que programar, se chamava a linguagem basic, você tinha que fazer os comandos para o computador executar qualquer coisa, então foi uma coisa que foi adjacente à minha formação, mas que com a minha formação tornou-me muito mais poderosa, então não adianta ter a ilusão de que só a minha formação já é o suficiente, que só aquilo que eu aprendi é suficiente, mas a gente tem que extrair do que é mais relevante da nossa formação, especialmente na área de letras, na área de pedagogia, a comunicação, eu vou enfatizar isso, porque isso modifica a forma como as pessoas te veem, e no mundo do trabalho não é exatamente o que você é que importa, é como as pessoas te veem que importa, então isso para mim é um recado fundamental para quem vai entrar no mercado de trabalho. É, isso que você falou é bem real, bem real mesmo, Roberto, hoje a sua formação é como diretor de conteúdo digital da Edux, e líder de equipe multidisciplinar. Quais eram as expectativas que o Roberto, recém-formado em letras, tinha para o futuro profissional e como é que você direcionou essas expectativas frente às oportunidades que se abriram no mercado de trabalho para você? É interessante, porque a carreira de professor, normalmente, ela é em períodos, ela não é o dia inteiro, como é trabalhar no escritório, você entra às nove da manhã e vai sair às sete da noite. Então, você tem o turno da manhã, tem o turno da noite, eventualmente, à tarde, tem uma atividade fora de sala de aula, e essas lacunas no tempo me permitiram atuar em outras áreas que fossem importantes e que tivessem a ver com a minha formação. Então, eu comecei atuando, a primeira atuação que eu tive fora da área de docência, fora da aula, foi como revisor de texto. Então, eu comecei a fazer revisão de textos jurídicos, depois eu comecei a fazer revisão de livros, isso foi me trazendo novos caminhos. Em um dado momento, eu tive contato com o que era chamado educação à distância, isso lá no ano 2000, ou seja, há 21 anos atrás. Eu estava começando no Rio de Janeiro um grupo de universidades públicas para oferecer educação à distância, justamente para locais que tive difícil acesso e começou, sabe como, por incrível que pareça, começou com livros. Então, a gente tinha que aprender a escrever livro e não era só escrever livro, não era só escrever um conteúdo. Eu tinha contato com um especialista, esse especialista escrevia o texto, aquele texto não estava adequado para ir para um aluno estudar sozinho, que era o caso, a gente mandava livros, pacotes de livros para os alunos estudarem sozinhos. Então, começou ali a minha atuação de não só como fazer revisão linguística, mas como fazer uma redação adequada a uma metodologia de autoaprendizagem que é super complexo. Então, eu tive que aprender como escrever para que alguém consiga estudar sozinho, lendo. Então, a gente, eu comecei a desenvolver várias técnicas para isso, e isso foi me levando para outra carreira, chamada design institucional, que também praticamente não existia, sei lá, 15 anos atrás. Essa carreira era uma carreira ainda muito embrionária e também sempre com esse viés de conseguir abordar um determinado conteúdo e transformar aquilo em uma aula textual que fosse capaz de ser compreendida. Então, por exemplo, quando você escreve dessa maneira, você não escreve só, você não faz ordem inversa. O sujeito está aqui, o predicado está lá e tem um monte de circunstâncias no meio, então você tem que escrever em ordem direta. Então, era uma técnica. Outra técnica era oferecer feedback, criar uma atividade, dar uma explicação, e com isso eu fui aprimorando, aprimorando, até a gente começar a trabalhar efetivamente com muita produção de livro estático, material didático, e o que me fez chegar nessa minha carreira. Hoje eu sou diretor de conteúdo digital, foi justamente por todo esse background de habilidade de leitura, de reescrita, de pegar um texto complexo, às vezes eu pegava um texto de biomecânica e tinha que transformar aquilo em algo palatável para alguém, no primeiro período, numa faculdade à distância, conseguir aprender aquilo ali sozinho, lendo. Não era com vídeo, hoje em dia é mais fácil, mas moderno, tem vídeo, tem aplicativo, tem um monte de coisa. Antigamente era livro, a gente mandava livro para as pessoas. Na Inglaterra, muito antes, a formação de guarda de trânsito na Inglaterra era com livro, à distância. Ele só fazia uma prova prática depois e ganhava habilitação. Então, funcionava, funciona. Isso tudo foi criando o arcabouço, foi criando toda a capacidade técnica para eu atuar hoje no que eu atuo, que é produção de conteúdo digital. Então, eu costumo brincar que eu fui do livro ao e-book, fazendo todas essas fases aqui também, para poder aprender como é que a linguagem vai se modificando, como é que a forma, as técnicas de escrita vão se modificando para você chegar a um patamar de poder trabalhar com conteúdo digital, que é uma área super abrangente, muita gente trabalha, então não é só na parte de educação também, o conteúdo digital é muito importante para empresas que precisam se comunicar bem, para assessorias de imprensa, para escritórios, para todo mundo. Isso foi o lado bom que me trouxe com todo esse know-how. E aqui, onde eu trabalho hoje, também tem muita gente da área de letras, também tem muita gente da área de pedagogia, muita gente da área de comunicação, porque justamente é tudo uma questão de linguagem e adequação de linguagem para o meio que vai. Então, assim, por exemplo, a gente tem aqui na minha diretoria, onde eu lidero uma equipe, eu tenho roteiristas, pessoas que escrevem roteiro para o vídeo. E esses roteiros, eles são um texto. E o roteirista, ele vai falar assim, olha, câmera tal, você vai falar essa primeira frase, depois vai virar o rosto, vai para aquilo, ele vai escrevendo o roteiro e adaptando a linguagem para o vídeo. Porque quem vai gravar não tem noção disso. Ou seja, tem um leque absurdo que a mesma formação permite. E acho que isso fica cada vez mais. Então, eu tenho gente que trabalha aqui escrevendo texto, mas é formado em matemática. mas tem uma habilidade de linguagem, tem uma capacidade de reescrita que é muito importante. Então, acho que esses são os pontos aqui que fizeram chegar numa carreira de diretor de conteúdo digital para quem começou dando aula de redação ou de literatura. Entendeu? Então, esse caminho aí de se aprimorar e descobrir e errar e acertar e chegar, não sei o que, culminaram no êxito. Isso prova que também não é porque você se formou numa área de educação ou que você não vai atuar como executivo como é o meu caso. É uma coisa que há a ver com o outro. Porque é justamente o caminho que você trilha ao longo da sua carreira que vai permitir para o Mário que não necessariamente é aquela da sua formação original. Eu acho que no futuro isso vai acontecer com todo mundo. Existem presidentes de empresas que são formados em história. Existem consultores que são formados em pedagogia. E a consultora trabalha com financeiro, trabalha com um monte de coisa que não é da sua formação tradicional, mas é uma trilha, um caminho que a gente segue ao longo da carreira que permite você abrir o seu leque, como foi o meu caso. É aquele velho método do tentativo e erro mesmo da gente vendo o que a gente se adequa melhor. Eu queria te perguntar quais os pontos positivos você destacaria para o aluno que quer seguir na área da educação como foco na carreira? Olha, a área de educação, ela, primeiro que seus colegas de classe normalmente vão ser pessoas que pensam parecido contigo. Hoje em dia, no mundo tão polarizado de esquerda, direita, de certo ou errado, de coisa desse tipo, é sempre reconfortante você estar em colúio, mesmo que seja digital, mesmo que seja virtual, você está ali em comum acordo com as pessoas que pensam com você, que têm ideais semelhantes ao seu. Então, a pessoa que escolhe uma área de educação por escolha livre, não porque era a única faculdade que tinha onde eu morava, coisa desse tipo, mas que faz porque quer seguir essa área. O primeiro ponto legal é que você vai acabar estando com pessoas que pensam parecido contigo ou que têm ambições parecidas ou que têm aptidões parecidas. Isso já é importante que é o famoso networking, você já começa o networking na sala de aula, mesmo que seja uma sala virtual. Então, você já começa a conhecer, fazer conexões, saber quem tem os mesmos gostos e isso já vai trazendo o seu pezinho no mercado de trabalho, já vai começando a solidificar esse networking e vai começando a solidificar as suas conexões, a sua capacidade de se expressar e a sua criatividade em si. A área de educação, também, como foco, ela exige um grande despreendimento intelectual. Não adianta. Então, quem for entrar na área de educação vai saber que, antigamente, a gente falava CDF, já sabe que vai ser, a gente fala nerd geek, mas já sabe que vai ter que ser isso. Não adianta. Se você não gosta de estudar, desiste, vai para outra carreira, porque não tem como, não. Mas, como eu falei lá no começo, são carreiras que, naturalmente, você faz pós-graduação, mestrado. A nossa área é assim, a área de educação é assim. Então, é uma área que você vai ter que estudar muito, vai ter que se atualizar muito. As teorias se modificam constantemente, as regras, a área de português, por exemplo, de letras, os neologismos, as expressões em inglês, tudo que vai entrando, vai modificando a língua, a forma das pessoas falarem. Hoje em dia, a gente aceita toda essa variação linguística. Então, antigamente, a gente tinha muito preconceito quando a gente dá uma pessoa falando errado. Hoje em dia, você entende que aquilo faz parte de um meio, de um contexto, de uma pessoa. Então, quem vai investir na área de educação, tem que ser, primeiro, estudioso. Segundo, tem que ser muito aberto ao plural, ao mundo, às pessoas. Você vai entrar numa sala de aula, provavelmente, com 40 crianças ou adolescentes, que cada uma vive uma realidade. Você tem que saber transitar bem em realidade diferente. se você for para uma empresa, você vai ter que saber entender a dinâmica profissional, a questão do escritório, como é que funciona o mundo corporativo, que é diferente. Então, assim, tem que estar aberto às experiências, tem que ser estudioso e tem que entender que as pessoas são plurais. Então, não adianta pensar que vai estar tudo dentro de caixinhas, separadinhas, iguais, confortáveis, isso não acontece, principalmente na área de educação, principalmente quando você trabalha lecionando, trabalha com o professor. Então, assim, tem que se revestir de uma capacidade de entender todas as pessoas, todas as nuances da vida das pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas se comunicam de forma diferente, as pessoas têm expectativa diferente. O professor é meio que o agregador, ele é um cara que tem que saber transitar ali e puxar quem está fraco e alimentar quem está forte e quer mais. Então, você tem que gerenciar uma sala de aula é uma coisa complexa e faz parte da formação do professor. Então, ele tem que saber... Quando a gente chega no final da graduação, que é o meu caso, por exemplo, estou no sétimo período, a gente tem um panorama muito maior da nossa profissão. E a gente tem sempre aquela dica que a gente fala, se a gente tivesse ouvido antes, a gente teria feito alguma coisa diferente. Você tem alguma dica para dar para quem está ingressando na graduação? Com certeza. eu acho que para qualquer não só na área de educação. Primeiro ponto, você tem que conhecer a tecnologia. Não só a tecnologia da sua profissional, mas a tecnologia de uma maneira geral. Conhecer não quer dizer que você vai ser um programador, um desenvolvedor, não. mas você tem que entender que existe Big Data, que é a análise de dados, que é fundamental para qualquer carreira. Qualquer carreira. tem que pelo menos entender o que é isso. Tem que entender as ferramentas tecnológicas da sua carreira. Quem faz comunicação com você, por exemplo, e vai querer ir para o lado de editoração, tem que entender de design, dos softwares de editoração, quem vai para o lado de criação, de design, ou de comunicação, ou de publicidade. Mas tem que entender também dos softwares que atuam ali. Na área de letras, você tem que conhecer, principalmente, letras de educação, os softwares de pesquisa científica, os softwares de pesquisa acadêmica, o que é confiável ou não. Acho que, assim, para mim, uma dica super importante para quem está começando é saber identificar o que é fonte primária e o que é fonte secundária, saber identificar o que é informação real do que é, talvez, uma fake news, disfarçada. Então, para mim, a primeira dica é a seguinte, você tem que ser dono do seu conhecimento, não terceirizar isso. O que é ser dono do seu conhecimento? Ser questionador. Questiona tudo, questiona tudo. O professor falou uma coisa, uma verdade, você questiona, porque faz parte da expansão do seu pensamento e da expansão da sua forma de interpretar o mundo. A primeira dica é essa, é questionar a realidade. a realidade que está aqui hoje é uma realidade contextualizada. Amanhã, ela se modifica. Então, você tem que entender que a gente tem que questionar, não existe assim, a melhor escritora, fulano de tal. não depende de quem. A melhor forma de escrever? Não, também não. Então, primeiro, questionar as coisas, questionar como as coisas como são dadas para a gente. Além da parte de tecnologia que eu falei, que é fundamental. outro ponto para mim, para quem está começando a carreira, é já tentar conseguir pelo menos um estágio, existem palavrinhas mágicas, você pode falar assim, olha, eu quero um estágio, não preciso me remunerar, eu quero aprender, eu quero conhecimento, eu não quero salário agora. Então, quem está começando, você está no sétimo período, já está muito adiantado, você já está realmente já começando a profissão, já direto, mas para quem está no começo, já tenta logo um estágio. tenta logo alguma coisa, tenta também abrir um pouco o leque da sua formação. Se você está fazendo letras, tenta pensar em idiomas, em idiomas estrangeiros. Se você está fazendo pedagogia, tenta pensar em alfabetização e letramento, que é uma área muito específica da pedagogia, que você pode começar com livros e não ficar só restrito ao que é colocado em sala de aula pelo seu professor. Faz parte, hoje em dia, o aluno e o profissional do futuro, ele tem que ser ativo, ele não pode ser espectador da realidade. Ele tem que ser ativo no sentido de, olha, eu vou questionar a realidade, eu vou tentar trilhar outros caminhos, eu vou fazer cursos paralelos. Esses cursos paralelos, hoje, a gente, com a internet, a gente tem N possibilidades de fazer cursos que são tangentes, que tangenciam um pouco a sua formação, mas não necessariamente são a sua formação. Então, quem é da área de comunicação com você, pode fazer um curso de Photoshop, por exemplo, mesmo que você não vá trabalhar com imagem, mas você tem que ter noção de composição, de cor, de proporção, assim como quem vai fazer letras, ah, não gosto de literatura, acho chato de literatura, mas você tem que conhecer as literaturas que hoje funcionam para poder até questionar. Por exemplo, hoje é muito comum ter livro de autoajuda, ter esses livros que são meio filosóficos, mas para dizer, olha, você vai, ganha dinheiro com isso, e tal, então assim, é o tipo de literatura que não é exatamente aquilo que a gente espera quando vai fazer português de literatura, mas ela existe no mundo, ela é importante, então não é por isso que eu vou ter preconceito. Assim, grande dica também é você se despide de preconceito do que você trouxe de casa, da sua formação, da sua memória, da sua história e fala assim, calma, não é bem isso, não é porque, por exemplo, a pessoa tem uma religião que ela vai, não quero nem saber de outra coisa que não seja vinculada à minha religião, não, você tem que questionar, faz parte da sua formação justamente abrir leque, a formação é para abrir leque, não é para fechar, é sempre para abrir, e para abrir, você tem que estar com esse espírito, com esse pensamento de, olha, eu vou ver tudo que tiver na minha frente, aparecer na minha frente, eu quero saber, eu quero conhecer, eu vou me aprofundar, e tem coisas que você vai deixando ao longo do caminho que realmente não tem nada a ver contigo, e tem coisas que vão começando a fazer ali uma teia, né, fazer uma teia de arena que daqui a pouco você está dominando, abrindo o seu espectro de atuação profissional e de atuação no mundo, de, como pessoa também, de formação, é isso. Eu achei as dicas maravilhosas, concordo plenamente com tudo que você falou, eu gostaria de lembrar todos os alunos que estão assistindo, que a participação do evento com 5 horas complementares, só que para isso vocês precisam acessar o link que está na descrição do evento, tá bom? Roberto, eu gostaria de te agradecer imensamente por esse bate-papo, foi muito legal, foi muito agregador até todos os alunos que estão vendo. Muito obrigada. Um abraço, eu que agradeço, um prazer falar com vocês e estou à disposição para qualquer um, qualquer um dos nossos alunos que vão assistir esse vídeo, estou aqui tenta entrar em contato comigo, tenta me achar que eu adoro conversar com aluno, acho que é um prazer, é uma coisa que dá um oxigênio para a gente, que renova a nossa alma, é sempre importante, então estou à disposição de vocês. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.